Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Jamais eu pensei que fosse tão covarde E a ponto de tentar te esquecer Por que não assume? Sei que tá sofrendo Sem seu coração também tá doendo Sei que nos meus braços você quer viver Essa história boba de ficar distante vai ter que acabar Sabe que eu te amo, por favor assume que quer me amar A gente brigou e perdeu muito tempo Eu te buscando e você se escondendo Tanto orgulho só nos fez chorar A chama do amor ainda age em meu peito Eu reconheço sem não sou perfeito Mas a verdade é que eu só sei te amar Essa história boba de ficar distante vai ter que acabar Sabe que eu te amo, por favor assume que quer me amar A gente brigou e perdeu muito tempo Eu te buscando e você se escondendo Eu te buscando e você se escondendo Tanto orgulho só nos fez chorar A chama do amor ainda age em meu peito A chama do amor ainda age em meu peito A chama do amor ainda age em meu peito Eu reconheço sem não sou perfeito Mas a verdade é que eu só sei te amar A chama do amor ainda age em meu peito A chama do amor ainda age em meu peito A chama do amor ainda age em meu peito A chama do amor ainda age em meu peito A chama do amor ainda age em meu peito Obrigado.